Olha pessoal, estou aqui com esse PC que está rodando o Windows 10 e se você quer medir a velocidade da sua conexão através do Speedtest na loja da Microsoft, você tem aí o aplicativo para você poder fazer o teste e eu vou te mostrar aí como que faz, beleza? Bom, no menu iniciar você vai digitar a loja e você vai abrir aí o Microsoft Store Essa é a loja de aplicativos aí do Windows, tá? Tem tanto no Windows 10 quanto no Windows 11 Aí você vai fazer o seguinte pessoal, aqui na barrinha de pesquisa você vai digitar isso daqui, Speedtest tudo junto, beleza? Clicou aqui pessoal, vai abrir aqui o aplicativo do Speedtest Eu recomendo esse daqui que é o Biocla, clica nele e faz a instalação, tá? Eu já fiz a instalação aqui no meu, já está funcionando Aí se você já fizer a instalação, é só você abrir ele por aqui Dentro da loja você tem como abrir ele depois que você instalar Mas você também pode chamar ele aqui na barrinha de pesquisa, tá? Basta digitar o nome do aplicativo que ele também vai aparecer, ó Speed... ele aparece ali em cima Aí você abre ele aqui, ó... Ele é um aplicativo super leve, pessoal E não tem a necessidade de você entrar aí no site do Speedtest para você fazer o teste Você já deixa o aplicativo aí instalado no seu computador, tá vendo? Aí você clica aqui em iniciar E ele já começa aí a fazer, medir o seu ping Medir a velocidade de download da sua conexão A velocidade de upload E ele registra, tá pessoal? Ele deixa tudo um registro aqui Para você das últimas medições que você fez Acabei de fazer a minha medição aqui Ao clicar aqui, ó Onde eu estou apontando com o cursor Você tem um registro aí E você pode acompanhar se a sua velocidade anda melhorando Se ela anda caindo, beleza? Então tá dado um recadinho, pessoal Vou ficando por aqui Lembrando que esse aplicativo tem no Windows 10 Tem no Windows 11 também para você baixar É só você ir lá na loja da Microsoft Que tem aí no seu computador Beleza? Vou ficando por aqui Se inscreva no canal Um forte abraço Ah, meu Instagram na descrição do vídeo Me segue lá Um forte abraço Falou!